Música Bem-vindos a mais um Chapéu do Prestes No programa de hoje eu quero falar sobre espada e frentiçaria Na verdade sobre uma revista em especial que foi lançada recentemente pela editora Mythos E que vai trabalhar com, acho que um dos mitos fundadores de toda essa fantasia que a gente tanto gosta Seja com o Senhor dos Anéis ou as coisas do Conan E várias outras, Dragoneiro que vai sair agora Saiu recentemente, vai sair agora pro segundo semestre Material de RPG, D&D, tá numa nova onda de D&D agora por causa da quinta edição Eu acho bem legal esse novo, esse retorno do RPG Que o pessoal tá participando, tá jogando mais aqui no Brasil Mas antes de tudo isso Eu acho que um dos mitos fundadores dessa fantasia Um dos principais locais onde esses autores vão beber São nas histórias de cavalaria Principalmente, né, que a gente tem O Rei Arthur e os Cavaleiros da Tábola Redonda A história do Rei Arthur, a história da espada Excalibur Ela já foi contada e recontada De diversas formas Seja ele colocando num momento histórico Como se realmente tivesse acontecido E é um filme bem ruimzinho, dos anos 2000 Ou de uma forma completamente fantasiosa Tem uma série bem legal da BBC Com o jovem Merlin Foram cinco temporadas E se eu não me engano Tá na Netflix Não sei se tá na Netflix ou tá no Now É uma série muito legal Assim, ela é menos Ela é mais infantil Ela é mais adolescente, vai Mas é uma série que se desenvolve de uma forma bem interessante Apresenta alguns personagens Que normalmente a gente não conhece tanto quanto o Rei Uther Que seria o pai do Arthur Existe aquele desenho lá Espada Era Lei dos anos 60 Que é um desenho da Disney Que agora até estão querendo fazer uma regravação Porque agora todos os desenhos da Disney vão virar Filmes, né, live actions Ou o máximo que dá pra fazer Como o Rei Leão E, bem O mito de cavalaria O Rei Arthur Os Cavaleiros da Távola Redonda Que também estão Nas histórias O Príncipe Valente, por exemplo Que agora tá saindo Quinzenalmente, né Nas bancas Eu comprei só os primeiros Os primeiros números Enfim Os mitos de cavalaria do Rei Arthur Eles são visitados, revisitados Alterados, jogados pro futuro Camelot 3000, por exemplo E, agora A editora Soleil Ela fez, desde 2015 Ano ao ano Ela tá lançando Uma nova coleção Contando as crônicas de Excalibur Já foram lançadas 5 edições Parece que fecha em 5 edições E a mitos resolveu trazer Essa revista Essa história Daquela série Gold Edition Que é uma revista grandona Todo um álbum de luxo Aqui a gente tem a reunião Dos dois primeiros volumes E na próxima Acho que vai ser lançado No segundo semestre do ano que vem Vai demorar um pouco Vai ser lançado o segundo volume Com os números 3, 4 e 5 Do original francês O roteiro é do Jean-Luc Easton E a arte é do Alain Brion E tanto o roteiro quanto a arte Nessa história Eles são bem legais Bem, a história aqui Ela vai focar principalmente Na trajetória da Excalibur As primeiras dois As duas Contos que estão nessa revista Elas passam principalmente Através do Mernin Na primeira história A gente vê o Mernin Com o rei Uther Ele acompanha o Uther Na verdade Antes de se transformar em rei Nessa busca por Expulsar os saxões Expulsar todas as As tribos que invadiram a Grã-Bretanha E reunir os Bretões Para o grande reinado O Uther Ele consegue Fazer alguns avanços Ele se Ele se transforma Com o passar do tempo O Mernin até sentiu orgulho Pelo rei que o Uther Se transformou Mas ele não é o rei Que está destinado A ser o grande A grande lenda De toda De toda a história Da história Da Grã-Bretanha Que é justamente O rei Arthur O Uther ainda Ele usa bastante A espada Excalibur E Bem O primeiro conto Vai se desenvolver justamente Nesse avanço Do Uther Em se transformar Num grande rei Mas o grande inimigo Que se mostra Em toda a série E provavelmente Nas próximas No próximo encadernado Da Mythos Que vai ser lançado No ano que vem É que apesar Desses reis Desses povos Em conflito Da ganância Por poder E Até do orgulho Que cada rei Tem Sobre o seu reinado Sobre as suas terras Sobre os seus vassalos O grande inimigo De todo o mundo Na Grã-Bretanha É a igreja católica Que vem avançando Lançando seus tentáculos Para eliminar E massacrar Qualquer pessoa Que siga ainda As velhas religiões Tem uma passagem Bastante importante Que vai mudar A história Os rumos Da história Do personagem Que é Esse encontro Do Uther Com o rei Gorlóis O rei Gorlóis Ele foi Subjulgado Mentalmente Pela igreja católica E agora Ele faz Ele persegue Todos os não cristãos Pelo menos Todos os não cristãos Que ele tem Ele tem poder Em cima deles Uma dessas pessoas É a esposa A esposa dele Que ele era Um rei Um marido Super amoroso Até que de repente Ele se Se voltou Para a igreja católica Ele foi persuadido Por um Por um sacerdote E nesse Nessa transformação Nessa mudança Ele acaba Prendendo A própria esposa E torturando Ela todos os dias Eu não vou Mostrar as imagens Porque não sei Talvez o Google Não goste O YouTube Corte Porque existem Tem cenas de nudez Mas o que a gente Tem aqui É esse Esse rei Gorlóis É Maltratando Violentamente A sua esposa Inclusive Chega num determinado Momento Que a esposa dele Vira Uma raposa A ser caçada E morta Pelos Pelos Verdadeiros Cristãos É uma deturpação Também Do próprio Da própria ideia De cristandade Mas uma deturpação Que foi perpetuada Pelas Igrejas Pode-se dizer Que até hoje Essa perseguição Ainda existe Mas enfim A primeira história Vai ser focada Nisso A gente vê A Morgana Como neta Do Merlin E uma promessa Que o Merlin tem De proteger Ela Para sempre É o que vai Transformar A Morgana Naquela Terrível vilã De Camelot Como A gente tem Nas grandes lendas A segunda história É uma invasão De um rei picto No castelo Onde Onde está o Merlin E a Morgana E a filha Do Merlin Que está grávida Do rei Arthur E nessa invasão A Morgana Acaba sendo sequestrada Ela é dada Como morta O Merlin Ele não vai atrás Para proteger O Arthur Que acabou de nascer E mais para frente Ele acaba Ignorando A Morgana Porque ele acha Que a Morgana Morreu E nessa Nessa relação De ele ter abandonado A neta Vai criar um ódio Bem grande Vai despertar Um ódio Bem grande Na garota Que sempre sofreu Por causa do Do pai Que maltratava a mãe E tal Bem É uma história Bem legal Ela tem Um desenvolvimento Contando Histórias paralelas Aquilo que a gente Já conhece Das histórias de cavalaria Mas De uma forma Que não modifica muito O que vinha sendo O que existem nos textos Nessa Literatura de cavalaria Ela é bem próxima Costurando Algumas histórias Mais que a própria história Que é bem contada Mais que o roteiro Que é muito Muito envolvente A gente tem a arte Do Brion Cara Como essa arte É bacana Ela está sempre Envolta Nessa Nessa neblina Isso aqui por exemplo É Avalon É uma ambientação Bastante sombria Que mistura Um traço Realista Mas ao mesmo tempo Com tons Tons frios De desesperança De guerra Que a guerra Entre os humanos Nunca vai Nunca vai terminar O preconceito Contra Pessoas diferentes Contra religiões diferentes Mas acho que Acima de tudo A arte Ela consegue dar vida Não só Aos personagens Que parecem reais Como Como ao cenário Em volta O cenário tem vida A gente vê Mesmo essas cenas Em meio a neve As cenas Que você tem De primavera Com as flores As folhas E tal A gente vê vida Em todos os Em todos os elementos Da história Eu acho que O autor Ele tem um domínio Narrativo Bem legal Ele impõe um ritmo Interessante Para a história Um ritmo Misturando sequências De ação Com sequências Mais calmas De debates Mas sem grandes Experimentalismos Os enquadramentos Eles são bem básicos Eles não variam muito Do que a gente já conhece Mas não precisa Eu acho que Não cabe aqui E só para Um detalhe Essa Ávalo Me lembrou muito Tesmícera Como Tesmícera É representada Pelos quadrinhos Da DC Não sei se Há alguma influência Ou não Ou a influência Na verdade É inversa Mas foi uma É um dos quadros Mais bonitos Da revista E é isso Vocês leram Crônicas De Excalibur Não leram Crônicas de Excalibur Conhecem Os mitos de cavalaria Tem vontade De ler a revista Ou não Comente aqui A gente conversa Nos comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Assinem o Chapéu do Presto No Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presto Gáudio E acho que é isso A gente conversa Em todas as redes sociais Até mais E bons quadrinhos